Gente, tô muito empolgada pra esse vídeo, cara Tá eu e meu Bang aqui, ó, só curtindo Bang está comigo nas... Misericórdia Bang está comigo nas galáxias Vem cá pertinho, presta muita atenção no que eu vou te falar agora Você que tá assim, meio caidinho, sabe? Sem muita energia, gente, sem vontade Você que é youtuber, por exemplo, de gravar um vídeo Não sei, não tô sem ideia nenhuma, cara, tem me ajudado muito, gente Eu tô bem mais produtiva, sabe? Cara, minha vida mudou, realmente, mudou mesmo Obrigada, Bang, você é demais Só você provando pra entender, cara Então aqui eu vou deixar o site e o Instagram da Bang, tá bom? Se você não conhece ainda, você precisa provar Escuta o que eu tô te falando Não é uma bebida alcoólica, tá, gente? Eu sou meio doidinha assim, mas é normal mesmo, sem álcool Bora, bora para o vídeo Oi, parou Não, não precisa trazer presente Precisa sim, precisa Tá, florizou o iPhone iPhone, florizou a larinha chafurvidão Tá, tô te esperando, beijo Não acredito que ele vai te dar um iPhone caro Será que é o iPhone 11? Ah, tanto faz, podia ser até flor Não pode não, meu querido, não pode não Mas tu promete, né? Que não conta isso pra ninguém Júlia, eu prometo Sou muito sincera nas coisas Bom dia Ah, a Júlia queria te contar que ela conheceu um menino, né? Mas tipo, foi na internet, por isso que ela não queria contar Mas agora ela quer Ele tá vindo aqui em casa, vai trazer um iPhone e tudo A gente achou que eu fosse um sequestrador Mas não é, tá trazendo um iPhone Então, o que que foi, Júlia? Pelo amor de Deus Morri Ela vai te contar Pode falar Ela já falou tudo, né? Pai, que rico Ih Vamos arrumar essa casa Vamos esperar a gente chegar Vamos Pegar a vassoura Pegar a vassoura Bora, bora Nossa, gente Vocês são terríveis Pegar o pano, pai Pegar o pano Terrível Terri, vira teu ex Que não te dava nem o bumbum Pra pegar um pedaço pra mim Né, pai? Eu encher de fome Júlia É o iPhone Oi Nossa Você é bem diferente nas fotos, hein? É porque hoje ela não passou muita maquiagem, entendeu? Mas a marca tá bonitinha Por dentro, então, caramba, né? Não, não é isso Só quis dizer que ela é mais bonita pessoalmente, entendeu? Graças a Deus É, e aí, posso entrar? E o iPhone, gente? É, e o iPhone? Pode? Pode, pode entrar Entra aí Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Tem que pegar o paletô ali O cabide ali Fica à vontade Fica à certa Opa, a minha roupa Que descerio caro, hein? Um pouquinho sujo de areia aqui É, eu fui tomar uma água de coco Na praia Pra ter sujado, né? Ah, eu adoro água de coco É, eu demorei porque eu tava na empresa Então, me desculpa Trabalha de quê, tu? Gente, dá licença Ih, gente, eu não ir embora, pai Você quer namorar comigo? Hã? Que rápido Aceito Aceito Trouxe um presente pra você É o iPhone Eu não acredito É simples Mas é de todo meu coração Simples, sei Sei Esse é o errado Desculpa, desculpa Doente de amor Ah, não Mas ele falou que ia te dar um iPhone Flores Flores É, nossa, as flores são lindas Cadê o iPhone? Se tu não tava lá dentro Ai Pai, que coisa feia Das piano na nossa conversa Ai, meu Deus Brincadeira não Vamos embora Sua irmã é engraçada Falando nisso Deixei minha Ferrari lá fora Tem algum problema? Ferrari? Ó, dessa vez eu não ouvi a conversa de vocês Mas você tem uma Ferrari? Não tô acreditando nisso Olhando assim Vocês foram feitos um pro outro Sério Casal perfeito Gente Pode casar Pode mesmo Aí Fiu? Quer dar uma volta? Ah, eu quero Ah, eu também É de Ferrari? Vamos Não, é a pé Ah, não Deus me livre Sol pra caramba Vamos embora Eles são meio doidinhos Mas no fundo eles tem bom coragem Eu te amo Uhul É o telefone O teu telefone tá tocando Fone, 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 fonezinho O celular é o fone, fone Tocando Uhul E aí, cabeleira Só um momentinho Pô, cadê tu, mano? Nós temos que trampar hoje Fala, meu empresário Ih, qual foi a decisão você aí? Tá mandadão, hein, chefe É, hoje vai ser no escritório da Barra Tá certo Um abraço Ih, que mania, abraço, pô Tô no teu aguarda aqui, mano Demora não, pô Valeu Meu sócio Vamos Viu o relógio que tava no pulso dele? Mais caro que o meu rim Quanto é o teu rim? Pô, que o pai quer vender meu rim? É curiosidade Tá bom, 15 mil Vai pagar? Ai, quero um daquele Deixa que eu abro o portal, princesa Já tá aberto É verdade Vamos dar uma voltinha de Ferrari agora? Hoje não vai dar Eu tenho uma reunião agora com o meu sócio Hum, reunião Oi, boa noite Caraca, aqui tá bom, pai Tchau Tchau, tchau, família Tô indo pegar meu carro lá fora Viu como ele é lindo? O relógio? Eu vi Menina de ouro Nossa, que horror Vamos pra praia pra comemorar? Vamos Ih, ele esqueceu o calitão aqui Olha isso Que isso, pai? Que isso? Pai, não É dele, cara Não, pode ir Pode ir, pode ir Ah, ele não vai ver Mas vamos Bonitinho Ficou bonitinho Ih, qual foi, Marreco? Foi, mano, demorou pra caraca Pô, perdeu a maior praia não, gente Mó solzão Pô, tava com um maior problemão lá Resolvendo, hein, mano Ih, bora que dá tempo de vender um pouquinho ainda, pô Fofoca Ô, água Fofoca Água, água, água Fofoca Ai, que calor Ei, moço Oi Quanto é? Dois reais Nossa, caro Vai querer ou não vai? Aqui Esse aqui tá sem sol ainda Meladinha, hein Tem que devolver o copo, tá, senhora? Direto do São Lourenço Ai, já tô cansadão já, Marre Olha a dica, ô, Fernanda Ih, a senhora tá engasgando com a água da bica ali Vamos aqui Ai, que mal maravilhoso Ó, já tô no paraíso Uma eternidade depois Acabem, moço Eeeh, maravilha Gosta, gostou Eeeh, gosto de praia Essa vida todo dia Casa com o Henrico que a gente vai ter essa vida todo dia Foi pobre um dia, não me lembro o plano Eita, agora, adorei Bacão Com água Com água Com água Parece que eu conheço aquele cara ali de algum lugar Com água Ah, é o vendedor de água Hum, falando isso me deu uma sede Ah, pede água e dá um box Vem cá Com água Com esconde, irmão Qual foi, qual foi, Marreco? Foi ele, patroa Pô, chefe, última água, mano Tá escurecendo já Tá com a irmã de quem, pô? Não foi, Marreco Quer queimaneu o filme, Marreco Não foi, cabeleira Tá montado Eeeh, senhora, água geladinha Isso Hein, rico É, é meu primo, não Hein, rico Rico de saúde Qual foi, Marreco? Tá queimando o filme, Marreco Me empresta água aqui, moço Marri Sou mentiroso Pô, comi areia, madame Vixe, tô bom piau, mané Vou me adiantar, senão vai sobrar pra me pegar Não chora, não Cadê uma lição nele Bora pra casa Tira esse termo também Que deve ter sido dois reais Pô, pensei que tava um chique na praia Enganou direitinho Eu vou arrumar essa casa Não vou, fera esse menino aqui São meio doidinhos Mas tem bom coração Fala, fala, fala comigo O que você, o que você Eu falei ainda E foi aqui na frente? Ai, cara Fez um gol Fez um gol Eu não sei nem o que eu posso falar O que é isso, Brasil? Ai, parou Awww 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 Awww